Pessoal, vou fazer o sorteio assim, ó O nome dos participantes, o nome das equipes que estão na segunda divisão E lá tá o jogo, certo? Eu vou entrar em Liga do Brasil E vou apertando aleatório Conforme for saindo, a gente vai colocando aqui na sequência Robson Totti, aleatório Fluminense Então tá aqui, ó, Fluminense pro Robson Totti É... Edgar Luiz Inter tá na primeira divisão Náutico Copiar É... Marcelo Alves Atlético Mineiro Richard Dias Flamengo não tá, Fluminense já foi Inter não tá, Cruzeiro não tá Santos não tá Ponte Preta Eu Corinthians Puta, Corinthians de novo Colar Cruzeiro não tá, Pucay Pereira Palmeiras O pior colar É... Fábio Henrique Sérgio Goianiense Atlético Goianiense Tá aqui, ó É... É... Jojo Vita Vasco não tá Portuguesa não tá Curitiba É... É... Rubens Rocha Grêmio não tá São Paulo não tá Curitiba já foi Santos não tá São Paulo não tá Vasco não tá Inter não Santos não Grêmio não Náutico não Inter não Inter não Inter não Atlético Mineiro já foi São Paulo Figueirense Curitiba Ponte Preta Curitiba Grêmio Corinthians Figueirense São Paulo Atlético Mineiro Figueirense Botafogo Botafogo Figueirense Bahia Bahia já foi não Então Rubens Rocha Bahia Copiar Colar E sobrou Sobrou Equipe do Esporte Pro Ângelo Alcântara Copiar Colar Colar Pronto Tá aí, pessoal Fluminense Náutico Atlético Mineiro Ponte Preta Corinthians Palmeiras Atlético Goianiense Curitiba Bahia Esporte Na sequência Na sequência Que coisa Que o Herculano Divulgou Os nomes Do pessoal Inclusive o meu Aqui em quinto Eu fui sorteando Tá aí Só mandar abraço Agora Abraço